Não Quero Amor Com Guerreiro Não Quero Amor Com Maringeiro E Andar Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta, Oraíta Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta Oraíta Nas Ondas do Mar Não Quero Amor Com Guerreiro Pra O Fogo Não Me Queimar Quero Amor Com Maringeiro Não Quero Amor Com Guerreiro Não Quero Amor Com Maringeiro E Andar Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta, Oraíta Oraíta Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta Oraíta Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta Oraíta, Oraíta Oraíta Nas Ondas do Mar Oraíta, Oraíta Oraíta Nas Ondas do Mar Oraíta Nas Ondas do Mar